Eu não assistiria. Por quê? Não sei. Não, seria um jeito de você lembrar de mim pra sempre. Não precisa de lembretes se você nunca sai de perto. Mas eu posso sair um dia. Eu tô indo embora de vez, você nunca mais vai me ver. Falar sobre amor é muito clichê. Eu acho que falar que falar sobre amor é muito clichê é que é clichê. You're gonna see the impossibility to see me. A gente é tão diferente, é tão infantil. Olha esse He-Man sem bonequinho do He-Man. Eu sou tipo aquela vontade que dá, de repente, de tomar uma fanta-uva. E eu sou o quê? Eu sou champanhe? Você é o Mentos. Você devia parar de usar suas camisetas do Star Wars e esses óculos do seu avô. Oi? Eu te perguntei, na verdade, porque é bom saber pra onde você vai, entendeu? Saber se nosso reencontro vai ser possível. Porque se você for pra Paris, já pensou que máximo eu pensar que um dia eu vou pra Paris, eu vou te encontrar lá na frente do Torre Eiffel, eventualmente. Agora se você for pra Iguaba Grande, também aqui do lado, um dia eu posso ir. Estão gravando um filme aqui hoje, sabia? Ah, é? Porque a gente queria uma coisa nova. Dá deixinha pra mim, vai lá. Irado, irado. Pô, que bom, que bom, cara. Se eu tivesse terminado com você no dia seguinte da nossa primeira vez, né? E você nem sabia o que é uma batata frita com refrigerante no café da manhã. Tem mulher que é assim, que gosta de cara estranho, né, cara? Acho maneiro, cara. Esse aqui é o fanático, tá? Não é o He-Man. O que você acha mais importante, amor ou sexo? A primeira opção. Aliás, o que você falou pra mim? Eu acho que nosso amor foi assim, foi. Foi meio que só nosso, sabe? Foi tipo um número um, só que sem picles. Pelo menos você vai ser feliz nesse lugar que você tá indo agora, assim. Você... Então por que você não fica? Olha só que vamos ver. Você está indo oumTION de vida nas semelhança? Apocalipse de vida de vida? Vocêанure, espera. Developes. O ou o o o aeyed pai marry Você?